Oi, gente! Hoje o vídeo é de venda de garagem, estamos indo em um ali, já é aqui na esquina. O Everton me ligou, tá fazendo entrega, passou por ela e disse, amor, vai lá fazer um vídeo bem legal. Eu tô vindo aqui com a Aninha, vem dar oi, mamãe. Olha ela aqui. E a gente passou de frente, parece que as coisas estão na caixa, minha amiga. Tudo nova. Vamos lá conferir. Ó, eles colocam essas plaquinhas e também eles colocam os anúncios nos postes, assim, nas esquinas. E você vai passando e você vai vendo. Mas olha isso, ó. Gente, é tudo na caixa. Bem que o Everton falou, olha que legal. Eu acho que isso aqui é promoção de farmácia, tu acha? Eu acho. Quando tá lá com 90% de desconto, ela vai e compra. Inteligente. Olha, tem uma bike ali, Aninha, ó. Carninha de bebê. E aí? Parece brasileira, né, mãe? Olha esse kit aqui, que legal. O ventilador. É, de farmácia, olha isso, ó. Quem assiste aí as meninas que fazem essas promoções, vai lembrar, ó. Tem esses kits aqui, ó. Que legal. Olha isso aqui, Aninha. Aninha, você não queria esse kit outro dia ou não? É de outra marca. Aninha que gosta disso aqui. Não era? Era de outra marca, né? Ó, tem quadro. Vamos ver lá dentro. Mala, estampadinha. Olha a bicicleta. Ó, tem até sabão em pó. É isso mesmo, que legal. Ó, Aninha, um colete. Que bonitinho. Aqui tem roupa. Bolsa, cinto. Ó, outra bicicleta aqui. Ali também tem roupa, ó. Nossa, eu tenho que estar procurando. Tem casaco ali, ó. Calça. Ah, é como se fosse um mercadinho, né? Ó, shampoo. Desodorante. Barbeador. Olha, esses kits assim, ó. Que legal. Ali é maquiagem, né? Onde será que é isso? Não sei. Eu sei que no mercado essa marca é bem cara, né? Uhum. Vamos perguntar pra ela depois. Olha, ainda tem mais coisas aqui interessantes. Depois eu vou ali nas maquiagens. Isso aqui pra colocar no carro. Fazer massagem. Que da hora, gente. Ó, pra jardim. Isso aqui quebra. Eu não sei se a moça é brasileira ou ela é hispana. Ó, o carrinho de bebê. É, olha. A Aninha tá mostrando aquele lá, ó. Que a gente encontrou nas ruas, né? Que os vizinhos já vê fora. Olha a piscina dela, que gigante. Mas tá seca. Ó, creme dental, absorvente. É isso mesmo, gente. Aqui tem mais, ó. Eu uso isso aqui. É maravilhoso. Eu amo. Ó, isso aqui é bom pra comprar no carro. Pra colocar no carro. Acho que eu vou comprar. Perguntar pra ela quanto que é. Creme de pentear. Deixa eu mostrar só aqui as maquiagens. Pra mim não pular as mesinhas. Ó, esses kits de maquiagem também. Eu já vi vendendo na farmácia. Quando tá com 90% de desconto. Ó, gente. Várias coisinhas. Muito legal. Olha isso aqui, ó. R$ 14,99. Ela compra por R$ 1,50. Tá vendo? Ali é o que, Aninha? Só produto de cabelo. Olha as percatinhas. Que fofinho. Muito bonitinho. Aqui é pra quê? Ó, o shampoo. Ali tem mais shampoo. Tem até comidinha de gato. Comidinha de cachorro. Isso aqui é de formatura. Ui, isso aqui é quebrar. Olha aí, ó. Comidinha de gato. Mostrando tudo pra vocês, gente. Aqui tem umas coisas, ó. O copo. Tem bicicleta ali pra vender. Olha que gracinha. Muito bonitinha. Aqui também, ó. Parece um anda já, mas não é. Cadeirinha. Isso aqui a gente encontrou. Só que tava bem limpinho. Mancha da roupa? Aham. Em roupa preta, branca, colorida. Olha. Que legal. Vamos perguntar pra ela quanto que é? Já tem duas coisas que vamos perguntar. Olha que enfeite de casa. Esse aqui é bem antigo. Cestinha, ó. Era bom se já tivesse o preço, né? Pra não tá toda hora perguntando. Ó, tem até... Eu passei aqui e nem vi. Tem até remédio. Ó, escova de dente. Elétrica. Elétrica. De criança. Tem de adulto também uma aqui, ó. Da hora, tá vendo, ó. Ela tá bem organizadinha. Bem grandinha, tá vendo, ó. E aqui, ó. Nem tinha visto. Aqui tem ferramentas, ó. Olha aí, ó. Olha. Será que é o cara? Essa daqui tá enferrujando. Tem outra aqui, ó. Parece ser uma serra, tá vendo? E aqui tá as roupas, ó. Calça. Esse aqui é bem. Tá bem velhinha. Tá bem velhinha. Ó, e eu nem vi. Mostrei os sapatos, ó. Essa daqui tá na etiqueta, ó. E aqui tem que mexer. Eu acho que aqui é lençol, cortina. E aqui também é roupa, ó. Calça. As blusinhas. A blusa? É. A blusa, ó. Eu ia olhar o tamanho. Bonitinha, né? É, aqui tem calça, ó. Na etiqueta. Mais sapatos. Esse aqui parece estar na etiqueta, né? Ah, não. Mas tá novinho, ó. É, nem foi usado. Tem bastante coisa. Olha lá, o patinho esquerinho falou. Bota de chuva, rosinha. Olha só. Nós vamos perguntar o preço do barbeador, que essa marca é muito cara. Só pra gente ter uma noção. Se for barato, a gente leva. Se não, vai ficar aí. E também do removidor de manchas. Né, minha? É, e também do cheirinho lá do carro. Porque é bem baratinho esse negócio do carro aí nos mercados. Eu quero ver quanto que é aqui, se vale a pena, entendeu? E o que mais que a gente gostou? Você quer perguntar o preço daquele produto lá que tem na latinha? Se ele pode limpar o rosto. Aquele que eu falei, é minha, né? Desse não, que você quer pra limpar o rosto. Não, né? Ah, e tem até mochila de escola ali, ó, gente. Tá vendo, ó? Nem mostrei pra vocês. E aqui tem mais coisas embaixo dessa mesa, ó. Eu acho que é pra repor. Mas é isso. É. As coisas dela é bom porque é nova, né? Ó, isso aqui eu já tenho. Isso aqui eu encontrei nos listos das lojas. Tem até caneta ali, ó. Caixa de caneta, caderno. Saia de mosquito. Que legal, gente. O sol tá tão quente, tão quente que... Eu nem tô me vendo aí na câmera. Nem sei como é que eu tô. O que você tá filmando na minha cabeça. E o meu óculos tá lá no carro. O que é que você se interessou mais, hein, mulher? Olhando, né? Nós vamos dar mais uma olhada aqui. Porque eu olhei filmando junto com vocês. Aí, se eu ver alguma coisa que eu não mostrei. E a gente for comprar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Dá mais uma pesquisadinha aqui. Olha só, eu fui perguntar o preço desse aqui, ó. Esse kit. Esse perfume aqui, clarinho, rosinha. Sem ser o peito. Ele é bem gostosinho, bem cheirosinho. Ele é bem fininho, tá vendo, ó. Aí ele tá 25 dólares, essa caixa. E era 42,99. Aí eu não vou levar. Porque esse outro... Os dois que tá do lado, eu não sei o cheiro. Já é outra... Fragancia. Aí a Aninha... A gente tava querendo comprar isso aqui pra testar. E ele é bem caro. Eu acho que é 35 dólares. Aí ela tá vendendo por 8. Então a gente vai levar pra ver se esse barfiador é bom. E... E esse spray aqui, que é pra remover manchas. Gente, eu tô toda descabelada. Agora eu consegui ver que o sol baixou. Aí esse é 4 dólares, ou não é 2? Esse é 4 e esse é 8. É, esse é 4 e esse é 8. Aí vamos levar esses dois. Vou procurar... Ah, tá. O cheirinho do carro, quanto que é? Pergunta pra ela. Qual? Esse... O verde tem... O rosa, é. O rosa. Quanto é isso? 2,50. Ó, 2,50. Não, isso aí eu não vou levar, não. Vou levar só esses dois até agora. Vamos olhar mais um pouco e se eu decidi mais alguma coisa eu mostro pra vocês, né Aninha? Ela veio falar o preço dessas 3, 4 coisas. Mas eu acho que é só isso. Vou dar mais uma olhadinha. Olha, eu deixei pra mostrar pra vocês aqui direitinho, porque lá tava muito sol. Não dava pra gente enxergar nada. Gente, hoje tá calor e justo hoje eu tô de preto. Também tá. Aninha também tá, né Aninha? É a calça preta. Mostra aí, pessoal, como é que vem. Eu acho que vem um produto, né? Não é só o barbeador. Tem isso aqui. Isso é um spray. Tá vendo? Tipo um sabão. Tipo um barbeador, aqueles sabão de barbear. Acho que eu quero mostrar. Da Gillette que tem, essas marcas. Eita. Balança? Deixa eu botar aqui, mãe. Aí, ó. É assim. É. E vem quatro Gillette, ó. Com a tampinha. É duas rosas, um azul e um amarelo. São quatro. Pega a outra amarela. Vem quatro. Eu acho que o que vende de 35 dólares, eu acho que vem mais barbeador. Não é só quatro não, gente. Mas valeu a pena, tá bom? É bom que a gente testa. Se eu ver que vale a pena comprar caixona, o kit de 35, aí eu já sei que é bom, né? Que às vezes tem esses barbeador, não é muito bom. Aí, comprou também esse spray aqui que eu nunca vi. Tá vendo, ó? Nunca vi isso aqui, né, Aninha? Pra tirar mancha. Às vezes a gente tá comendo alguma coisa ali na hora mancha, né? A gente... É... É uma mancha tipo que não vai sair. Aí a gente faz o teste. E a Aninha comprou uma canetinha esses dias. Qual é a marca, Aninha? Tide. É, que você coloca assim em cima da roupa, aí você coloca em cima da mancha e depois você põe pra lavar. Aí serviu, né, Aninha? Uma blusa sua. Foi muito bom. A gente gostou. Aí esse aqui parece ser spray. Tá vendo? Então vamos testar. Quatro dólares se for bom. E ele serve tanto pra roupa branca, preta e colorida, né? E gastamos doze dólares na venda de garagem. Tinha mais brinquedo, como vocês viram aí. Não ia comprar brinquedo. O shampoo a gente tá cheio em casa. Sabão líquido, eu compro dos grandão, né? É... Essas coisinhas assim a gente já tinha. Mas foi legal pra vocês verem que as vendas de garagem aqui não só é tipo móveis ou roupas... Não só é coisas velhas, né? Tem venda de garagem de todo tipo, de todo jeito. Vocês viram que tinha bicicleta, carrinho de bebê. Tava bem soltidinha. Eu achei legal porque ela sai nas farmácias, que aqui tem um tempo, quando vai... Tipo assim, é a Páscoa. Aí eles colocam coisas de Páscoa, xícaras, tudo de lembrancinha de Páscoa. Aí acaba, já vem outra estação, né? Tipo outra época. Aí eles botam tudo pra vender. Eles começam com 50, com 40, com 60 e vai até 90. Quando chega 90 o pessoal corre. Eu já comprei um monte de urso pra Ana de 24, 40 dólares na Aninha. Que eu paguei 2,44 dólares. Não foi, Aninha? Foi muito legal. Aí nunca mais eu consegui alcançar essas promoções assim, boa, dessa farmácia Walgreens. Que é muito boa. Mas eu vou ver se eu consigo pra me gravar pra vocês. Eu compro e eu tento vender baratinho pras amigas. Ou se for coisas pra doar pra criança, a gente doa lá na igreja. E só pra vocês terem uma noção como que é barato, gente, as coisas aqui. Então, tudo se aproveita, né, Aninha? Tudo se aproveita. E isso é uma forma. Ela foi, comprou mais barato e ela tá lucrando agora. Tem que lucrar, né, gente? Ela teve trabalho de ir lá. Mas é isso, minha gente. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Uma venda de garagem bem diferente aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Vamos aproveitar o verão. Porque nessa época aqui, tem muita venda de garagem. No inverno é impossível, gente. Não tem venda de garagem aqui. Porque aqui é extremamente frio. Então, a venda de garagem é agora no verão. Geralmente é sábado e domingo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!